Bom, até aqui tá tranquilo? Então, clica no vídeo aí abaixo, faça a aula 7, abaixo terá exercícios, faça os exercícios, nada, nada, nada de calculadora, nosso curso aqui é de aula de divisão pelo algoritmo usando o método da chave, então papel, caneta ou lápis, ok? Após os exercícios, tem um vídeo aí com a correção passo a passo. Nós vamos nos encontrar agora lá na aula 8.